Fala aí rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo, meus queridos amigos, Ritmo Fatal está de volta, estou aqui no servidor PBE, servidor de testes da Riot Games, onde eles antecipam aí as entradas dos pets, pra rapaziada jogar, testar, falar, pô, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, principalmente ver se tá rolando bug, né, com itens e coisas do tipo, e aí caso seja tudo certinho, se tiver algo muito broken, eles vão lá e nerf um pouquinho, e aí eles passam pros servidores oficiais. Essa mudança aqui, essa mudança aí do Ritmo Fatal, né, a volta do Ritmo Fatal, chegará no próximo pet, pet 14.19, se não me falha a memória, e eu acho que a gente tá no 14.18 ou 17, vai chegar em breve, se alguém tiver a data específica aí, galera, quiser compartilhar, fique à vontade, a mudança acabou de chegar, esse vídeo só vai amanhã pra vocês no canal, certo? Amanhã dia 12, sim, exatamente, então deixa o seu likezão aí, porque essa é a volta do nosso monstro. E agora o Ritmo Fatal, senhoras e senhores, está funcionando da seguinte maneira, atacar um campeão inimigo concede a você 5% de velocidade de ataque, que se acumula em até 6 vezes, ou seja, 30% de ataque speed. Quando você estacar a runa, que agora ela funciona como conquistador, você estaca a runa, não que antes você não estacasse, mas você estaca a sua runa, você vai começar a causar dano adaptativo adicional, certo? Que no meu caso aqui, ó galera, tá de 10.2, deixa eu já aproveitar aqui, ó, deixa eu já opar aqui o nível, pra ver a mudança, ó, de 10.2 foi para 11.8, certo? Então, basicamente, eu vou estacar minha runa, e eu vou causar 11.8, eu vou dar não no surrender, cara, e eu espero muito que não aconteça um surrenderzão aqui, cara. Vou ser bem sincero, a serafina ali, aparentemente, não está no jogo. Alô, amigo? Nossa senhora, o pingueu, o cara demorou um pouquinho pro ping coisar, duas pessoas votaram não no surrender. Isso aqui é servidor de testes, rapaziada, então, mano, a chance desse jogo aqui ser rápido é muito alta, mas eu só tô aqui pra testar a runa também, né? O pessoal talvez vai dar FF a qualquer momento, mas a gente vai ver como é que funciona isso aqui na prática. Então, enfim, você estaca a sua runa, bate seis vezes, ok? Você vai ganhar 30% de attack speed ao total, né, a somatória, e você vai ganhar, então, uma passiva ali de dano adicional, que de 10 foi pra 11, e de 11 foi para 13.4. Meu Deus do céu! Gente, 30% de attack speed e 13 de dano adicional, certo? Lembrando que é um dano adaptativo. Ah, e tem um detalhe aqui, tá? Tem um detalhe, cada 1%, preste atenção, cada 1% de attack speed que você tem, seu campeão, você ganha 1% a mais nesse dano adaptativo. Ou seja, já já a gente vai pra base, a gente tá aqui pra testar, né? Não pra fazer a melhor build, nem nada do tipo. Mas já já, galera, eu vou ir pra base, eu vou fazer uma compra diferente, porque sim, temos mudanças em alguns itens também. Não sei quais são esses itens, não vou negar pra vocês. Não pretendo fazer mais vídeos aqui no PBE também, é só esse primeiro vídeo aqui pra avisar que a nossa runa está de volta. Mas enfim, vou fazer esse vídeo aqui e nós vamos jogar na mão de Deus. Eu vou mostrar alguns itens aqui meio que sem querer, né? Que eu vou tentar fazer aqui e tal, ao decorrer do... da partida. E um dos itens que já mudou, galera, na questão de preço, é a adaga. Que antes custava 300 e agora custa apenas 250. E ela continua dando os 10% de... de attack speed, certo? A minha runa tá batendo quanto? 15 de dano adaptativo. Rapaziada. 15 de dano adaptativo, tá? 15. Lembrando que agora eu vou lá pra base. Eu queria juntar um casão de ouro. Não vou mentir pra vocês, não. Acabei não conseguindo. Nice. Serafine voltou. God. Maneiro, maneiro. Eu queria juntar um casão de ouro. Se liga só, galera. 15.3 de dano adaptativo. Se eu compro uma adaga... Deixa eu ver. Uma adaga de 15 vai pra 16. Se eu comprar mais duas, que é o que eu vou fazer aqui... Eu já tenho um total, rapaziada. De 19.1 de dano adaptativo. Tô falando pra vocês fazerem isso? Não. Mas agora você tem um motivo a mais pra fazer umas adagas. Se liga só. Grevas não está dando mais 35% de ataque speed, mas sim 25%. Pelo menos eu acho que era 35% que ela dava. Só que agora a construção dela leva duas adagas, certo? Então, enfim. Agora você tem mais um motivo pra fazer mais adagas no começo de jogo. Você vai usá-las pra fazer a Grevas, por exemplo. Vai usar pra fazer o Rei e o Kraken. Só que você converte, galera, ataque speed em dano. Quando você estacar o Ritmo Fatal. Que ele basicamente funciona que nem o Conqueror, né? São seis tapas. O Conqueror são 12, né? Mas cada um conta como dois stacks. Então vai ficar show de bola. Então aqui, galera. Num resumo, filho. Faça ataque speed e veja a mágica acontecer, certo? Num resumo, é isso. Faça ataque speed e veja a mágica acontecer. Por que eu tô indo lá pro bot, cara? Os caras vão morrer lá. Vai dar barba pra caramba. Guinarzão a descer. Lembrando, rapaz. Era servidor de testes. Acho que eu já falei, né? Eu não sei. Ele é hospedado lá nas Américas. Aí eu que sou... Sou BR, cara. Tô jogando aqui com 200 e blau de ping. Que eu sou mais da parte do sul, né? Aí eu fico com um pingzão. Nossa, mano. Muito alto. Alto pro meu padrão, né, galera? Pô, tô acostumado a jogar com 18, cara. 20. Então, pô, tô com, sei lá, 10 vezes o meu ping, cara. Então, apesar de ser milissegundos, né? 200 milissegundos de delay. Uma pessoa, mano, que tá acostumada a jogar com 20 de ping. Pô, faz uma diferença bizarra, né? Querendo ou não. Então o reset de auto-ataque aqui vai ser um crime. Mano, a noção pra estacar a runa também não vai ser das melhores. Vai ser uma bela de uma bosta. As vaste larvas surgiram. Pergunto pra vocês. Sempre teve esse lembrete desse jeito aí ou isso é novidade também? Confesso pra vocês que eu não sei. Ó, Yasme tem uma grevas ali, mano. First item já tá bem, né, inclusive. Olha só, rapaziada lá, velho. Tão fazendo dragãozinho direto. Beleza. Eu que não sou bobo nem nada. Já vou aproveitar pra tentar fazer a grevas. E detalhe. A grevas não. As larvas. E detalhe, galera. Nossa runa tá batendo 21.8 de dano. Tá bom? 21.8. Eu posso ajudar esse cara? Caraca, velho. Se eu tivesse feito a play um pouco mais cedo. Mas eu não vou negar pra vocês não, cara. Eu tive medo de... De dar esse flash e bater o coco ali, cara. Não que o... O... O ping mude algo na questão do flash. Porque não mudaria. Mas eu fiquei com isso na cabeça, cara. Pensei que eu tava alagado. Que o meu flash aceitou do torto. Mas na verdade não muda nada, né? Que eu tava parado. Então, enfim. Foi mais um... Sei lá. Um delay mental meu ali mesmo na hora de fazer a play, cara. Pô, a insegurança em jogar com 10 vezes o seu ping é... Porra, é bizarra, cara. É bizarra, galera. E não. Por algum motivo eles não fizeram dragão. Foi isso mesmo? Exato. Não fizeram. Detalhe. O nick do cara é Eco True Damage, tá? O nick do meu... Do meu inimigo. Bom, pra não sair muito dos conformes, galera. Eu vou fazer o padrão aqui, certo? Estamos atualmente aí com... Com quanto? Com 25.8 de dano adaptativo adicional. Lembrando que esse dano, galera, como eu falei, ele é com base no seu ataque speed. Quando você ulta, você ganha ataque speed, né? 25%. Ou seja, a sua runa bate mais também. Então, se atentem aos mínimos detalhes, rapaziada. Bizarro de forte, cara. Bizarro de forte. É só isso que eu vou falar pra vocês. Não acho que eu consiga fazer, ó, uau, uma super gameplay aqui pra vocês. Mas, rapaziada, dá. Dá pra tirar um... Mano, um suquinho desse campeão agora, hein, cara. Dá demais. Eu não acredito que o Kayn foi embora aqui, véi. Imagina se ele estiver roubando o meu... Meu coisa, véi. Meu head. E eu aqui parado tentando agancar o povo do bot. Felizmente, aqui, véi, eu tô num time que tá tendo uma cacetada. Parece que em todas as holes, né? No top tem... Tem uma match igual, né? Inclusive, véi, caçante contra caçante. Então, beleza. Eu vou tentar fazer o padrão, galera. O padrão Redestruído, Grevas. Já pra gente ter o padrão como base também, né? Eu não vou, por exemplo, sei lá, forçar uma Dancerina Fantasma que dá 60% de ataque speed. Ou, sei lá, forçar uma Guinso de primeiro item. Um Dente de Nashor que dá, acho que, 45% de ataque speed. Eu acho que é isso, pelo menos, aqui no servidor. Não, dá 50%, 80% de AP. Eles nerfaram um AP de novo, né? Recentemente fiz uma gameplay de Udyr aí, cara. Mais conhecido como Ontem. E lá eu falei que dava 100% de AP, né? E aí dava 90%. E agora já tá dando 80% já. Daqui a pouco vai dar 50% isso aqui. Guarda o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Tão nerfando, tão nerfando. Mas o ataque speed tá lá, mano. Então, tipo assim, hoje, né? O ataque speed compensa bastante por conta do dano adicional da runa, né? Runa essa cujo qual, galera, tá batendo 28 já, mano. Você tem noção, cara? Moleque, é estacar a runa. É porque na jungle eu não estaco, né? A runa. Estacava também, velho. Nossa, ele limpar a jungle numa alegria aqui só. Mas, enfim. Eu só vou ver esses 28 adicional num PVP mesmo. Que, obviamente, não vai ser 28, né, galera? Porque vai ter o desconto da armadura inimiga e bababá. Mas isso vai ser sobre o seu dano total, né? Esses 28 adicional eu vou bater. Mas aí vai descontar, por exemplo, a armor dos caras. Mas aí vai somar meu AD também. Então vai ficar... Vai ficar show de pelotas, rapaziada. Preciso de 1.600 pro rei. Quer fazer uma super gameplay aqui, velho. Será que dá? Nossa, ele errou a última bolinha. As duas últimas, né, na real. Se eu tivesse confiado nele, mano. Continuado andando reto ali, velho. Teria dado bom, mano. F total. Eu não prestei atenção, não. Não vi que o Zera subiu pra... Pra ultar. O Kassan já mandou eu meter ele em pé. Então vou fazer isso. Eu ainda gostaria, mano. Não vou negar, não, cara. Eu gostaria de pegar esse treco aqui, velho. Pelo menos o... A larvinha. O Aronga. Perdão. Pelo menos o Aronga, galera. A gente vai jogar contra um Gnar, mano. Então esse rei de suído, ele vai... Ele vai cantar solto, mano. Teoricamente, né? Na prática, mano... Eu vou estar lagado. Vai estar... Mano, vai ser tudo uma merda. Então... Não dá pra garantir absolutamente nada, né? Isso que é o... Isso que é o triste. 14 segundos ainda pro... Pro bichinho nascer. Eu já podia dar uma testada ali, cara. No midi. Mas eu quero muito pegar uma larva, pelo menos, velho. Pelo menos uma larvinha aqui. E aí eu já meto o pé, já. Nem... Nem vou fazer questão de... De pegar outra, galera. Só uma mesmo. Quem já vai ter quatro... Já vai ser... Show de bola. Ou será que a ganância vai falar mais alto aqui também? Ai, ai, ai. Ou será que a ganância vai falar mais alto, cara? É aquilo. Se eu pegar quatro... Eu não vou ter o bônus, né? Se eu pegar cinco, eu vou ter o bônus. E aí? Se eu pegar cinco, eu vou ter o bônus. O Cain tá aqui do lado. Fechou. Tá ótimo, galera. Já vai ter um boninho adicional aí. Show de pelotas. Cainzão já tá com o item dele. Tem que tomar cuidado. E por falar em item, galera. Eu já tô do lado... De fazer o meu, mano. Espero que o Cainz não venha pra cá agora. Meu Deus. Olha o reset todo cagado que eu falei pra vocês. F total. Difícil demais de fazer o mínimo. Já tô vendo que eu vou passar raiva já, mano. Mas agora vai ser legal, cara. Olha lá. 31.3 de dano base. Fizemos o rei. 33.1. Show. Bom, agora... Agora vem a parte... Né? A parte do teste. A principal parte. E aí não vai nem ter teste porque o meu bot vai morrendo antes de eu chegar. Perfeito. Eu vou chegar lá. Vai dar merda. O cara vai se matar também. Olha o nível. Olha o nível. Rapaziada. Obrigado, hein? A questão é... Eu mato o cara também? Ah, tem uma ward na ponta ali, mano. Tu tá de brincadeira comigo, pô. Ah, mano. Tu tá de brincadeira que tem uma ward na ponta e me pegou ali, velho. Nossa Senhora. Mas aí a minha vida tá fácil, hein, cara. Rapaz. Aí a minha vida tá fácil, cara. Os dois caras se mataram antes de eu chegar. E quando eu chego, nada mais, nada menos do que uma wardezinha me esperando, rapaz. Ô, louco. Pô, mano. A runa mais difícil da história de se ver, né, cara. Não rolou trocação no rio. F total. Minha runa tá batendo quanto? 33.1. Não vou usar essa parada que vai que a galera vem pra cá, né. É a chance de... De testar a runa, cara. Piaçuzão e caim. O problema é que eu posso tomar um ikazão, né. Esse é o... É o grande problema, cara. Da situação. Gnarzão ali, velho. Nossa, cara. Esse jogo aqui, rapaz. Esse jogo aqui, rapaziada. Tipo assim, teoricamente, velho. Com essa runa, eu tô muito forte. Só que eu não sei o quão forte eu tô. Eu sei que eu não tô forte como um Gnar 7-0 de Trinity, né. Com a Leona do lado. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas, por exemplo, se eu não tivesse lagado, cara. Nossa, eu ia tá indo pra cima de todo mundo, velho. A insegurança, ela fala muito alto. Não... Não nego pra vocês, não. Uau. Uau. Tá. Primeiro PVP com a runa. Dano causado. 276, rapaziada. Primeiro PVPzinho. Feito com a runa. Detalhe. Destacamos ela. Deu muito bom. E usufruímos, né. Dos seus 30% de ataque speed. Juntamente com os seus... Os seus 43 agora, né. Porque eu também upei. Enfim, quanto mais eu upo, né. Vou ganhando... Bônus de ataque speed, né. Eventualmente de dano também. Mas, enfim, ó. 38, galera. Sem ultar. Ó, já vimos, né. Que quando eu ulto, eu ganho mais... Mais porcentagem, né. Então, enfim. Show de bola, cara. Forte pra dedeu. Eu consigo. Não. Alô, eu desfizo minha compra. Riot. É porque eu tô lagado, né, cara. Eu acho. Bom, beleza. Agora, eu vou até deixar, mano. Eu fico apertando isso aqui, ó. Vamos deixar só a runa aqui mesmo. 41 agora, galera. Sem ultimate. Show. Tá. Vamos ver na prática. Deu pra ver já, né. Na prática, como é que funciona. Eu falei pra vocês, cara. Teoricamente, eu tô muito forte. Eu só não sei o quanto, né. Mas agora, deu pra mais ou menos ter uma noção. Eu acredito que o Kayn também esteja jogando todo lagado. Nossa, véi. Pra Kaita Django é muito ruim, véi. Meus amigos, pra Kaita Django é muito ruim, cara. Imagina só fazer uma parada bem feita contra o time dos caras. Bom, o PBA também, de geral, caga pra tudo, né. Ninguém tá nem aí pra nada. A grande realidade é essa. Eu queria ir pra lá, mas eu vou ser barrado por uma Leona bem provavelmente. Então, beleza. Já estão jogando pra fazer um objetivozinho. Tranquilo. Guarda pelas lateras ali. Uma. Duas. Três. Matugnarzão, amigo, por favor. Matugnar, amigo, por favor. Obrigado. Agradeço. Tô tentando usar aqui as minhas skills. A todo momento. 3.91 segundos parado. Rapaziada. 3.91 segundos parado. Vai jogar contra a Leoninha pra você ver como é divertido, como é legal. Ainda mais aqui, que eu já tenho um tempo de resposta pequeno pra fazer as plays. Ainda por cima, o EMS não ajuda de porra nenhuma, né. Mas, coisas da vida, rapaziada. Eu vi o Guinarzinho solo ali, mano. Eu tentei fazer a play. Tipo assim, esse é outro ponto, né. As plays agora, cara, elas são o contrário do que eu tô acostumado a fazer. Por exemplo, essa play que eu fiz, mano. Ó, 250 salvando aqui, ó. Essa play que eu fiz, cara. Servidor normal, ela teria dado certo. Por quê? Porque eu tô acostumado já com chuva de lâminas. Eu chego, já dou mais ano no começo. Agora é o contrário de novo. Agora é pique e ritmo fatal das antigas. Caraca, eu vou morrer pra esse cara aqui. Vai ser feio, mano. Vai ser feio. Meu Deus do céu. Pior que eu não tenho chance nenhuma de matar o Guinar também, cara. Porra. Não é fácil não, viu, rapaziada? Não é fácil não, cara. A gente tá muito acuado, cara. Mas também... Pô, todo mundo fidado pra caralho. Quem não tá fidado, que é o Yas, por exemplo, tá com 170 de farm. Ok, passamos um no chinelo. Passamos dois no chinelo, rapaziada. Se quiser vir, tu vem também, moleque. Se quiser vir, tu vem também, maluco. Tá, tamo testando a runa, rapaz. Pior dos casos aqui. Eu não vou pra cima, galera, porque tem um caindo do outro lado, né? Ah lá, dano causado. 609, rapaziada. Mano, foram dois PVPs, eu acho, que eu consegui estacar a runa, né? Dois PVPs só. 609 de... De bônus damage. Tá bom, hein, rapaziada? Oh! Tá bom, hein, cara? Visando que os meus PVPs não tão sendo como eram pra ser. Que tá tudo uma merda. Potencial de reset de ataque básico que eu praticamente não tenho, né? Em PVP e tal. Mano, tá bom, hein, cara? Tá bom, cara? Tá bom, tá bom. E a runa, galera, tá batendo 53.7. Lembrando. Sem ultar. Quando eu ulto, eu ganho attack speed, ou seja, eu ganho dano adaptativo também. E se eu fizer uma Guinsoo, então, que eu estaco o attack speed ali, aí acabou de vez. Pô, velho, eu não sei se eu posso fazer isso, velho. Rapaz, que hit, hein, velho. Ai, 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 papai. Ai, 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 papai. Ai, ai, ai. Ultar aqui primeiro. Que tristeza, hein? Tá. De 600 de dano, vamos pros cálculos. Eu não tô nem aí se eu explico dando certo ou não. 904. Eu só quero jogar, galera. Tanto faz seu mato, seu morro. Eu só quero ver a eficiência da... Da nossa brincadeira. 900 de dano. Legal. Nenhum x1 vai ser como era pra ser, né? Tipo, originalmente, né? Passa em ping. Dá pra jogar muito melhor do que isso aqui. Então, eu já não tô nem focando em matar ou morrer. Tô tentando focar mais na runa mesmo. Mais no damagezinho que a gente consegue causar. E, mano, alegria. Lembrando, rapaziada. Todo esse dano que vocês estão vendo é com um item, cara. É com um item, só que agora, né? O attack speed, ele... Ele é convertido em dano. Ou seja, é como se eu tivesse mais alguns itens aí, tá ligado? É como se eu tivesse um pouquinho mais de itens. 53.7 de dano. Vamos ver. De 53.7 vai pra quanto? Aqui, ó. 53.7... Ué, não mudou nada agora? É que acabou. Aqui caparam a minha runa, rapaziada. Aqui caparam a minha runa. Inclusive, 58.5. Legal. Mano, eu vou fazer Guinso. Não vou começar pelo attack speed. Ou eu começo. Não vou. Não vou começar porque eu quero o dano verdadeiro, rapaziada. Os caras vão começar a ter muita vida. Lá o true damage aqui do E. Ele tem que cantar, rapaziada. Tem que cantar. Então, beleza. A runa tá batendo 58.5. Puro ataque básico quando eu estaco. Legal. O cara tá ali, meu amigo. Ih, merda. Aqui tu foi já, dog. Bom. Era 900 de dano, né? Continuou 900. Não dá pra destacar essa bosta, cara. Isso é o problema, meu amigo. Isso é o problema, cara. Isso é o problema. Estacar. Engraçado, cara. Tem um cara no PBE. Pingando pra eu sair da wave, mano. Sendo que quem tá tendo a jungle furtada em cima e embaixo. Sou eu. E o cara tá na wave do bot. Que não é nem dele. Mas ele quer que eu saia daqui. Aí eu saio dali. E agora eu tenho que voltar pra salvar o filha da puta ainda. Dá o que aqui pra ele não conseguir lutar na minha pessoa. Olha lá. Tá vendo? A ritmo fatal tá em três, rapaziada. A gente fez a play sem conseguir estacar. Então, obviamente, né? Não está com a runa. Não tem dano adicional. Simples. Mas, que fique de curiosidade. Tá legal, hein, cara? Tá legal. Então, tipo assim. Mano, live test. Live server, né? O servidor padrão. Original. Sem essa baboseira aí de 200 de ping. O que você vai fazer, mano? Você vai fazer que nem o outro ritmo. Você não vai começar o PVP usando o seu E. Mano, você vai tentar estacar o ritmo primeiro. Assim que você estacar o seu ritmo. Aí você vai ativar o seu E. Aí você ulta. Aí você faz o bagulho e fica louco. Tá ligado? É o contrário do que eu estou acostumado a fazer com chuva de lâminas. Agora é voltar à origem do ritmo fatal. Quem lembra dos X1zinhos no Zaronga? Onde você começava sem usar o E. Sem fazer nada. Só batia. Aí corria. Batia. Aí quando você estava perto de estacar. Ou quando você estacava o ritmo fatal. Você ligava o E. E com o bônus de attack speed. Você sepava o maluco. É mais ou menos isso que você tem que voltar a fazer. Que eu tenho que voltar a fazer. Coisa que eu não estou conseguindo fazer. Ah, inclusive. Estamos 8-1, né? Senhoras e senhores. Então. Recebam o famoso frangolino. Até mesmo jogando contra os gringos aqui. Com 200 de ping, rapaziada. O 7x1. Ele é universal, meus queridos. Sempre aparece. Nosso brother ali do lado aparentemente caiu. Tem um Yasa aqui no bot. Que eu não sei como está com o double buff. Mas me interessa isso. Então eu tenho receio de ser rolado por esses caras a qualquer momento. Viu, véi? Não vou mentir não, mano. Opa. Pô, véi. A intenção aqui era não usar esse Q, véi. Eu queria, mano, separ o cara só no ataque básico. Para tentar estacar o ritmo fatal e continuar batendo. Coisa que eu não consegui fazer. Estacamos o ritmo fatal. Mas ele praticamente morreu, né? No quê? Então, enfim. Mais uma vez aí, cara. Que eu boto meu ritmo fatal para jogo. 999 de dano. Mas aí, tipo, na hora do 10, um 9, rapaziada. Enquanto isso, um 9 bem grande, né? Inimigo fazendo baron. Ganhando o jogo. E eu querendo saber da minha runa. Puta que barilho. Puta que barilho. Nossa, isso aqui está a cara da merda, mano. Isso aqui está a cara da merda. Batemos um pouco. 1038. Bela de uma bosta, viu, cara? MS 205. Ih, caralho. Achei um BR aqui, hein, rapaziada. Caraca, achamos um BR. Ou não, né? Outros jogadores podem ter 200 de ping também, né? De outras partes del mundo. Assim como o pessoal do Nordeste, se não me engano, tem menos ping, né? Porque eles estão mais perto do que eu, por exemplo. Então, enfim. O cara pode ser. Pode ser. Pode não ser. Será que ele é? Não sei. Não sei, não me interessa, na real. Vou ser bem sincero. O que me interessa, meu amigo, é fechar mais um item aqui, rapaziada. É isso que me interessa, mano. Dragãozinho. Tá pra nascer. Cara. Meu Deus do céu. Que medo, velho. Que medo, mano. Que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo. Que medo, bizarro isso, tá? Bom. Uma coisa que eu já adianto pra vocês, rapaziada. Hoje, quando vocês atingirem 2.50. Vamos supor que eu tô 2.50 aqui, sem ultar. Não tem problema. Eu já fiz o teste. Com um amigo meu. Um abraço pra você, o Super Pro. Tamo junto. A gente fez um testezinho bobo. E quando você tá com 2.50 de ataque speed e você ulta, por exemplo. Tendo, teoricamente, né? Mais de 2.50. Cara. Eu fiz questão. Questão. De bater em todos os caras que tinham mais vida. Nesse, nesse X1 aqui. Como vocês viram. A minha runa causou 500 de dano, rapaziada. Tava em meio pouquinho, né? Nem chegou a 1.100. Praticamente, a gente causou 500 de dano nessa luta. Legal, hein, cara? Eu falo isso por quê? Porque, teoricamente, não era pra eu ter dado tanto dano. Porque eu bati nos bonecos mais tanque. Que eu consegui, né? Pelo menos. Apesar de que o Gnarly não tá tanque, necessariamente. Ele tá com vida, né? Retiro o que eu disse, então. Mas, rapaz. Dá pra ter uma noção, hein? E como eu tava falando sobre a questão do ataque speed, galera. Quanto mais ataque speed você fizer. Mesmo que você chegue nos 2.50. Vamos supor que eu tô com 2.50. E eu ulto. Se eu ultar. E eu vou continuar com 2.50. Só que o dano da runa, ritmo fatal. Ele vai continuar aumentando. Mesmo que o meu ataque speed não aumente. O dano da runa continua aumentando. Tá ligado? E não era pra eu fazer limite da razão aqui nesse jogo, cara. Definitivamente. E o Caim, mano. Filha da puta. Tô roubando toda a minha jungle, cara. De cima a baixo. O cara roubando a minha jungle. Com barro. E o cara tá um leve atrás de um cara. Que tá com 200 de ping, bicho. Tem que se fuder. Fala o mesmo, cara. Tem que se fuder um cara desse, mano. Rapaz, que desgraçado, velho. Já não me basta o... Caralho. Ai, cara. Eu usei esse aqui em 15 universos diferentes, rapaziada. Em 15 universos diferentes. Eu juro pra vocês. Ah, mas você vai flashar pra bater num... Quase, hein. Eu tô... Mano, eu tô literalmente andando reto e deixando o boneco bater. Eu quero ver o dano. Quase a gente matou um maluco. Inclusive, a runa tá 80.5 de dano. Eu tenho que ver se esse 80.5, rapaziada, ele... Ele é ultado ou não. É esse cara que tá com 200 de ping ali comigo, né não? Deus o livre, cara. O cara mandou um WTF no shot. Ótimo, Curar Serafine. Vamos, irmão. Com certeza ele não fará falta agora pro Caçante, meu querido. Vambora. Que legal. Ô, Caim. É, o Caim acho que é outro que tá alagado, né? What have they done? Jesus Christ! Ok. Aí, Spico. Nossa, ótimo jogado do Caçante. Eu acho que ele vai sobreviver a essa. E pior que ele vai mesmo. Olha o dano do maluco. Ok. Não vai mais. Agora vai os três morrer ali. Beleza. Na hora do 10, né? Minha câmera volta. No final, ninguém morreu. Show de bola. A minha runa tá batendo quanto? 80.5. Então, não. Quando eu ulto... Nossa, cara. Não. Vamos fazer o teste agora, galera. Agora. Foda-se. Já falei que eu tô aqui pra testar, né? 80.5, galera. É o dano da runa. Deixa eu estacar a Guinsoo pra mostrar isso aqui pra vocês, ó. Ó. Guinsoo estacada tá batendo 88.9. O meu ataque speed tá de 2.30. Ultou 98.1. Ou seja, a minha runa tá batendo 98.1. Numa situação de treta, véi. 98. Isso dá 100 de dano, galera. Praticamente, véi. Praticamente 100 de dano. Puro ataque básico, né? Lógico. Ah, você tem que estacar o item, papapá. O item não. A runa. Os itens também, né? Mas se você vai estacar a runa, você vai estacar tudo já. Então, enfim. É o que eu falei pra vocês, mano. A parada é não jogar com esses 200 de ping, mano. Nossa, se eu tivesse um servidor, moleque, lisinho aqui, filho. Porra, jogar contra esses tanques seria bonito de se ver, mano. Na moral. Assim eu tô tomando CC e tô, mano, chorando. Poucas palavras. Não está legal, galera. Não acredito que ele veio pra cá, véi. Caraca, mano. Tem uma pincosa ali, galera. Tem uma pincosa ali, cara. Pô, não vou negar pra vocês, não, mano. Esse jogo aqui, véi, pra eu minimamente clicar contra a Leona lá, cara. Eu tinha que fazer o... A bota de MR, né, véi? Minimamente, cara. Beleza? O amigo Tom Brother aqui do lado. Já morreu. Uma ótima host da Seraphine ali. Ok. Não vou mentir pra vocês, não. Eu só quero ir pra base, mano. 85 de dano. Toma. Esse item... Nossa, 90. Esse item conta muito, galera. É 50% de attack speed, cara. Puta merda. Bom, a parada era a botinha de MR aqui, né? A Grevas agora dá só 25% de attack speed, mano? É menos eficiente. Nossa, isso aqui tá carinha da bosta, mano. Isso aqui tá carinha da bosta. Gnar tá estacadinho lá no fundo, véi. O Gnar tá estacadinho ali, cara. Meu Deus do céu. Beleza? Ah, cara. Eu tô usando esses meu quê? Caralho, jogo, filha da puta. Porra, jogo, filha da puta. Nossa, o cara tomou 100% de zero. Bizarro aqui, viu? Cara, é o que eu falo, mano. Porra, esse pingue, filha da puta, cara. Porra! Inclusive, quanto que eu perco com isso, ó? Cadê? 90.6. E se eu vender essa bosta aqui, cara? Eu vou pra quanto? Eu vou pra 83. Porra, pior que é uma diferença, hein, mano? Pô, cara, só que eu não dou conta, galera. Eu não dou conta, mano. Eu não quero fazer, cara. Só que eu não dou conta de jogar com 200 de pingue e desviar das paradas. Eu não consigo, pô. É mais forte do que a minha pessoa, véi. Eu não consigo. Eu não consigo apertar o Q pra desviar dos bagulhos. Eu não consigo andar com o boneco. Pra beitar o Eda Leona foi difícil pra caramba. Minha sorte é que o cara provavelmente tá lagado também. Então, enfim. O Eda, ele foi ridículo. Legal. A gente tá com 3 pontos de alma pros caras, né? Vão entrar em Soul Point e o meu ADC foi formar lá em cima, lá. Que lindo! Que lindo! Inclusive, mano... 40% de Attack Speed, mano. Pô, véi. Essa build aqui, ela já foi pro caralho, né? Eu tô fazendo só Attack Speed pra bufar minha runa. 93, mano. Nossa, seu ult aqui está com o Guinso. Meu Deus do céu, véi. Ô, mano, eu dou muito dano, cara. Nossa, eu dou muito dano. Vocês viram ali, né? Eu mal bati no Caçante ali, véi. Vocês já viram o resultado que foi da brincadeira. É bizarro. Só que... Só que... Eu não consigo fazer porra nenhuma, né? A real é essa. Famos contra... Enfim, né? TF dos caras ali, pá. Tem nada pra eu fazer, mano. Inclusive, a TF vai rolar aqui já, já. Eu queria bater no Caçante, mano. Ou na Leona. Só que, pô, véi. Eu tomo CC e... Mano, eu fico maluco. Fico simplesmente maluco, véi. Deus do céu, cara. Deus do céu, cara. Me dê paciência. Caralho, o cara fez uma de 3 ali, hein, galera? Mano, me dê paciência pra jogar no servidor, cara. Nossa Senhora, véi. Level 17. Ignora. O cara tá fraco também não, hein, mano? Vai bater de frente com esse Caçante? Não. Mano, eu vou ter que real. Caralho. Eu vou ter que real coisar, mano. Real me desfazer da minha botinha, cara. Quanto que minha runa bateu? 2.279. Lembrando, né, que eu tô batendo na Leona. O ideal era bater, sei lá, num yaço da vida e tal. Porque, né, quanto mais arma dura, menos dano eu vou causar. Eventualmente. Só que eu não tenho essa possibilidade, né? Porque, porra, eu tomo um CC e eu morro. Então, enfim. Como eu falei, mano, o bagulho é a bota. Deixa eu... Deixa eu ver se realmente vai mudar. 36% de GMR. Pô, vai mudar, cara. 16, cara. 16, mano. Mas será que muda, rapaziada? Não sei, mano. Eu vou testar. Eu vou diminuir, né, o dano agora da minha runa. F. Mas, mano, eu queria minimamente tentar ficar um pouco mais vivo, tá ligado? Pô, jogar um pouquinho o jogo também, cara. Pô, mano. Eu tô... Moleque 200 de ping. Leona. Guinar. Caçante. Porra, bicho. Na moral mesmo, cara. Na moral mesmo. Não tem... Não tinha mais CC, não. Pra esse jogo aqui. Não tinha mais. Não tinha mais. E aí, amigo, tudo bom? Ô, você seria um bom teste, amigo. Na moral mesmo. É, eu não consigo usar a porra de um Q. Um ataque alfa, cara. Eu não consigo. Eu queria fazer o teste nele. 2.400. Ele é um cara que tá full armor. Não sei se vocês viram. Full armor, então, tipo, a minha runa não era pra bater. E faltava eu bater nele pra ver se daria certo. Não, não dá. Tinha que usar o Qzão pra desviar dele. Eu tinha que ter dado um passinho ali pra não ficar na... Como é que eu digo? Na mureta? Isso aqui? Como é o nome disso aqui? Muro? Sei lá, cara. Uma montainha. Aí o cara me jogou, me isolou, me deu 600, quase 700 de true damage. E eu fui de base. Então, não. A resposta é não. Eu não consigo. Se eu tivesse de grevas... Caralho, se eu tivesse de grevas, o spawn matava, né? Aí, tipo, eu fiz a bota pra jogar TF e aí eu fui fazer uma fight. Se eu tivesse de grevas, talvez... Meu Deus do céu, olha o meu caçante. Talvez daria certo, rapaziada. Talvez daria certo, hein? Olha, olha. Tenho minhas dúvidas. Nossa, eu preciso fightar com esse caçante, velho. Que porra esse cara tá fazendo ali no jogo, galera? Legal. Eu vendi meu item e não comprei nada no lugar. Show. Nossa, coitado do serafim também, mano. Tô coitado de mim, coitado do serafim. Coitado de todo mundo, mano. Meu coitado, meu amigo, velho. É pra você que eu fiz essa bota, meu amor. Beijo. Beijo, beijo, beijo. E cadê ele? E cadê o cara agora? E agora o cara sumiu, né? Ah, cara. Pô, eu não vou... Rapaz, vocês me aguardem, tá? Na moral. Vocês do vídeo, mano. Vocês me aguardem quando essa merda, essa runa sair no servidor certo, mano. Nossa senhora, cara. Vocês me aguardem, bicho. Vocês me aguardem. Eu tenho que fazer um item anti-tanque. Que bom que eu não comprei nada, inclusive. Tchau. Tá bom, meu amigo. Tá bom. Vai dar certo, sim. Beijo, beijo, beijo. Cara, eu preciso fazer uma parada anti-tanque, rapaziada. Definitivamente bater no caçante lá. Cara, e eu arrisco dizer, viu? Talvez. Talvez não também, né? Não sei. Mas com esse itenzinho anti-tanque, velho. Eu acho que resolve os B.O. contra eles. Só que eu queria muito minha grevas, mano. Eu não vou negar, não. A grevas, porra, velho. É grevinha, mano. Grevinha do pai, mano. Tá fazendo falta já. Realmente, contra a Leona. Sabota que faz muita diferença. Só que eu fiz uma build inteira voltada pra attack speed, né? Olha lá. Inclusive, galera. Demorou, mas deu certo. Destacando o Guinso. Eu passo de 100 de dano. Legal, hein, cara? 93? Exato. 93 é o dano base. Ok. O cara tá com a Leona guardando a minha jungle. Olha lá, 102.8 de dano, galera. Chegamos, rapaziada. Chegamos, cara. Chegamos no potencial máximo da brincadeira. Eu não vou conseguir fazer o item que eu tanto precisei, velho. Ou será que dá? Estão top, mano. Porra, velho. Nunca que dá, né, mano? Eu ia ter que farmar wave ainda. Dar B depois. O Guinara vai matar o meu caçante muito rápido ali, velho. Um itenzinho de penetração, rapaziada. 18 de penetration. Nossa, meu caçante não tem chance nenhuma contra dois ali, velho. Pior é que se o caçante morre, acabou o jogo, né? Legal. Tomou IK. God. God, God, God. A questão é, dá tempo? Vai dar, né? Meu Deus. É uma dos caras. Não posso nem fazer ela, cara. Porque eu não tenho smite. E mesmo que tivesse, eu não daria conta de fazer, velho. O bagulho. Mesmo que tivesse, não daria conta de fazer. F total. Deixa eu só dar uma olhada se o... Se o caenzão não tá aqui, né? Morreu dentro do bagulho. Parabéns, irmão. Cara, se meu time segurar isso, dá nóis, hein, velho. Se meu time segurar isso aí, cara, dá nóis. Não afobei na play. Esperei. Deu tudo certo. Esse Gnar nunca vai pisar aqui. E... Do the Drake already. Beleza? Vai ablando aí, seu bosta. Vai ablando, vai ablando. Ok, fizemos o item de penetração. Nossa, vai à vontade, cara. Ai, mano, à vontade, rapaziada. À vontade, cara. À vontade, mano. De vender essa bosta, essa bota, cara. Fazer mais a minha grevinha, mano. A minha pequena grevinha, cara. Pô, velho. Saudade, hein? Quanto minha runa tá batendo nessa carniça aqui, rapaziada? 102. Legal. É porque eu não tô lutando, né? Essa é a questão, cara. Dois básicos. Ai, cara. Pô, fiz um item de penetração aqui, cara. Dois ataques básicos e me matou. O cara mandou ali. Não pensei que ele ia... Que ele era... Que ele era BR, mano. É nada, rapaziada. É nada. Pô, velho. Mas jogar contra... Mano, o caçante é o único que dá graça, velho. Porque eu não consigo matar ele. E eu sei disso. Mas os outros não dão graça, velho. Tô muito forte. E as também, né? É porque, tipo assim, eu tô pressupondo que tá todo mundo lagado. E com todo respeito, o caçante não faz diferença nenhuma. Tá lagado ou não. Ah, pra combar faz diferença e tal. Mas, mano... Porra nenhuma, cara. Porque aí todo mundo joga lagado. Só que... Eita, porra. Jurei que ele ia vir pra roubar. Nem nada, filho. Meu Deus. Meu Deus. Aqui eu me arrumbei. Cara, eu tomei 1.500 de dano. Deus o livre, rapaziada. Meu amigo pequenino. Não, caçante, não caçante. Se bem que o caçante também, ele tá foda-se, né? É o que eu falei. O que eu falei pro caçante dos caras vale pro nosso também, mano. Foda-se que ele tá lagado ou não, cara. Ele é um caçante no PB, cara. Ele é um caçante, vamos supor, com 200 de ping contra outros caras com 200 de ping. Os 200 de ping do caçante não faz diferença nenhuma, filho. Porque o cara é uma muralha. Essa é a diferença minha pro cara, né? Eu não sou... Eu sou um campeãozinho bem papel, mano. Então, tipo assim, eu com 200 de ping vou e eu não volto. O cara não, filho. O cara vai e ainda sai matando todo mundo. Porque ele tanca. Eu podia ter feito tanca aqui também, né? Tanquezinho, tanquezinho, tanquezinho. Podia, mano. Mas aí, porra, qual que é a graça? Qual que é a graça? Eu tinha que ter feito titânica com... Nossa, titânica com esteira aqui ficaria legal, hein, mano. E zero de ping? Na verdade, só o zero de ping, pô. A minha build já não ficou nem um pouco ruim, galera. Ruim tá a gameplay. Ruim tá de jogar. Nossa, cancelou a ult da Seraphine. Caralho, que cabaçada, hein, rapaziada. Que cabaçada. Será que o Elixir era de MR também, mano? Não tem como não morrer, amigo? Por favor. Não tem como não morrer, amigo. Só até eu chegar. Caralho, moleque. Olha. Meu Deus. E agora o meu time inteiro morre. Puta merda. Cara, eu queria muito fazer esse teste. Foda-se. Eu já falei, né? Eu não tô nem aí pra... Ah, vou jogar certo, vou jogar errado. Eu falei. Eu queria fazer o teste em cima do caçante. Fiz o teste. Sim. Senhoras e senhores, está comprovado. Com o lembrete mortal, a gente sepa o cara com uma facilidade muito maior. Só que, eu também não sei se ele... Se ele tá voltado ainda, né? Porque quando ele é ultado, ele não tem tanto... Não fica tão tanque. Então, talvez, meu teste, ele tá... Ele tá desfeito ali. Ele tá desconexo com a realidade. Agora eu não sei. Eu queria bater no caçante. E eu bati no caçante. Já, já aceitei que eu tô todo lagado, todo fodido. Então, nem aí. Tô... Mano. Tô aqui pra fazer o conteúdo. Mano, e o meu conteúdo não condiz que sabota, tá? Hablo mesmo, mano. Meu conteúdo não condiz que sabota fedorenta do caralho, mano. Não condiz, mano. A dançarina hoje, ela compensaria... Eles tiraram 4% da velocidade de movimento. Talvez não, né? Talvez o que compensaria seria, hoje em dia, o Zéfiro. 45% de velocidade de ataque. Eu acho que sim, cara. Falando em termos de speed, tá? Em termos geral, porra, a dançarina é melhor porque ela dá mais... Dá mais atributos. Mas... Sei lá, cara. Sei lá, cara. Não sei o que fazer, não sei o que não fazer. Pô, cara, eu tô triste, cara. Porque eu não... Porra, mano. Eu vejo que o meu boneco tá mó forte, só que eu não consigo tirar proveito disso, cara. Que sensação bosta, cara. Na moral mesmo. Que sensação bosta, cara. E tudo isso porque, mano, o time dos caras tá, mano, atrelado com o CC até no toba, bicho. Nojo, hein? Nojo é o que define, véi. Não sei se esse dano é meu ou se é do outro maluco lá. Esse aqui eu sei que é meu. Cara! Nossa, véi. Meu Deus do céu. Vocês me aguardem, cara. Bicho! Vocês me aguardem, senhoras e senhores. Quando eu não estiver jogando, cara. Com esses malditos 200 de ping, cara. Que eu não consigo dar conta, mano. De dar um reset de auto-ataque, cara. Vocês me aguardem, mano. Jogar esse master aqui, cara. Quando eu não estiver nessa condição de merda, cara. Vocês me aguardem, rapaziada. Vocês me aguardem. Tipo assim, eu sinto... Pô, cara. Eu vou usar a referência do Naruto lá, cara. Eu me sinto a porra do Rock Lee, cara. Eu tô com os pesos do Rock Lee aqui. Pô, eu sinto que meu boneco tá forte e tal. Mas eu não consigo, bicho. Eu não consigo clicar, rapaziada. São 40 minutos jogando com... Mano. Contra uma comp de full CC, moleque. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Isso aqui tá cara da merda também, mano. Só não queria me expor, velho. Posso me expor sim, velho. Não ligo. Mano. Caralho, eu caguei na cabeça do cara, rapaziada. Meu Deus, rapaziada. E agora é o momento que eu vou morrer, mas é pelo bem da ciência. Não vou conseguir fazer nada, porque vai acabar o jogo. E é com esse gráfico de Danos, senhoras e senhores, que eu encerrarei a nossa gameplay testando pela primeira vez o novo, velho, Ritmo Fatal. Se você gostou do vídeo, assistiu até o final, considere deixar o seu like. Comente abaixo o que você achou a respeito da runa. E é nóis. Forte abraço. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Espero que vocês estejam bem. E eu espero vocês num próximo vídeo. Tchau. Essa merda tomou o copo, e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like, pra poder comprar essa merda de volta.